Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, bem-vinda a mais um vídeo aqui do Artesanato da Gica. Eu tava morrendo de saudade de gravar de novo, eu tô aqui de volta, tá? Então, pra essa aula de hoje, o que a gente vai fazer? Eu fiz, eu forrei, eu adoro forrar peças com tecido, você sabe, né, que essa é a minha especialidade. Esse aqui é um puxa-saco, é um porta-sacola, ó, você puxa aqui embaixo, um puxa-saco. Uma peça bem diferente, eu encontrei aqui na minha cidade, e eu resolvi forrar com esse tecido lindo que tava guardado há tempos, porque eu tava com dó de usar, gente. Aí eu falei, não, eu vou usar agora nessa peça pro pessoal ensinar todo o passo a passo, de forma bem fácil, que você já conhece aqui do Artesanato da Gica, a forrar essa peça com tecido. Vamos lá? Vamos lá, então, fazer o nosso porta-puxa-saco. Ai, que legal, vai ser pra minha casa nova, como vocês viram no outro vídeo que eu postei, eu mudei de casa, ai, tá muito legal aqui onde eu tô morando. E eu quis fazer um porta-puxa-saco pra mim, bem bonitinho. Olha esse, bem diferente, eu achei, ele vem com dobradiça aqui, ó, que a gente vai tirar pra poder forrar, tá bom? Você pode usar parafusadeira ou tirar manualmente com uma chavinha dessa daqui, ó, que ela é, tem um triangulinho, tá vendo? Ela chama chave Philips, que ela entra certinho nesses, é, parafusos que vem do MDF, tá? Deixa tudo separadinho pra não perder. Menina, senão a gente não consegue voltar, o que era? Eu já perdi, eu confesso, porque eu não guardei direito. Eita, hum, agora eu tento deixar bem certinho. Pra gente poder tirar, é, forrar bem legal, a gente tira isso daqui, nas caixas também de MDF normal, você pode fazer isso também, tirar os parafusos pra poder trabalhar melhor na hora de forrar. Vamos começar forrando primeiro a nossa tampa, a gente vai colocar o tecido aqui pra medir ele, tá? E forrar, ó. Aqui dentro, se você quiser, você pode pintar de vermelho, pra combinar com o tecido, no caso aqui. E a gente vai cortar sobrando aqui, ó, um pouquinho, pelo menos um dedo, pra subir aqui, pra gente passar a termolina depois, você vai entender. Depois, o lacinho, a gente vai fazer por último, tá? E a caixa é a mesma coisa. Eu coloquei aqui, ó, pintei já aqui de vermelho pra adiantar, pra não colocar tecido aqui e gastar à toa, tá? Então, você vai medir da seguinte forma, ó, desde aqui de cima, dá certinho aqui, ó. E vai dar a volta em toda a peça, ó, de três lados. Aliás, dos três aqui, ó. Deixa eu colocar ao contrário. Você vai medir aqui, ó. O fundo não vai ter, tá bom? Vai ser pintado, como a gente deixou. Você vai dar a volta aqui, ó, até aqui, pra gente cortar. Cortou sobrando um dedinho pra passar a termolina pra gente poder tirar o excesso depois. Ah, esse tecido é muito fofo. Agora, a gente vai passar a cola branca aqui e vamos começar a colar. A cola branca que eu uso é essa daqui da empresa Minha Parceira, o Mata. Cola branca normal, tá? Você encontra em papelaria. Pincel de cerda dura. Eu gosto de usar esse daqui da Condor. E vamos passar. Vamos ver certinho qual é, né, a direção da nossa tampa. Ó, essa daqui pra cima, pra não colar o contrário, tá? Se colar aqui vai dar errado. Você vê certinho onde que tá. Se você quiser passar o rolinho, como sempre nas nossas aulas, se você tiver dúvida, assim, medo de que tenha muita cola, você pode passar um rolinho de espuma pra tirar o excesso, tá? Nesse caso, eu não dei fundo branco na peça, porque o tecido, ele é escuro, tá? Se fosse um tecido clarinho, aí você daria umas demãos de branco pra ficar mais bonito e realçar da cor do tecido, tá? Ó, sobrou as laterais. E a gente vai abrir aqui, ó, pra poder virar. Você vem com a tesourinha aqui e abre, ó, da seguinte forma até aqui, tá bom? Abre o outro lado também. E aí você vai ter esse lado aberto pra você poder colar aqui. Pode tirar esse excesso aqui que vai ficar, ó. Essa tesourinha, ou uma tesoura grande, né? Como faz. Essa tesourinha é boa depois pra gente poder dar o acabamento. Tirar esse excesso aqui. e a mesma coisa desse lado aqui. Ficou abertinho pra gente colar. Passa cola só aqui, onde não tem, aqui onde vai a dobradiça, você não passa cola, tá? A gente pode dar uma aberturinha aqui com a tesourinha agora, ó, pra tirar essa parte da dobradiça pra poder encaixar melhor ela depois, ó. Tá? Vou tirando aqui. Aí a tesourinha, nessa hora, ela é melhor. Porque ela entra aqui bonitinho. E vai tirar esse excessinho aqui. Não precisa tirar tudo. Depois a gente vem tirando depois quando passar a termolina, ó. Tira esse excesso aqui também, a orelhinha. E a nossa parte de cima já tá praticamente feita. Super rápida essa peça. A gente vai passar a termolina depois tudo junto pra secar e a gente vem tirando todo esse excesso aqui. Você poderia ter colocado todo o tecido aqui até aqui, tá bom? Fica a seu critério. Ou colocar agora, ó. Você pode passar cola tudo aqui, ó. E depois vim com uma peça, parte do tecidinho e colar ele aqui, tá bom? Mas a gente vai fazer diferente, ó. Uma ideia que me veio agora. A gente vai deixar assim, hein? Vamos colar aqui do jeito que tá. Pra depois o nosso laço vir aqui e a gente conseguir dar um acabamento. Você vai entender. Vai ficar legal, ó. Vamos colar aqui, ó. Põe tudo pra dentro. Beleza? Vamos fazer assim. Aí, quando a gente for fazer o laço a gente vai terminar ele aqui e a gente vai vir com o tecido por cima pra esconder. Entendeu? Você vai ver. Que legal vai ficar. Confia na dica que vai dar certo. Então, deixa secar assim, ó. Pode passar a termolina agora, tá? Essa daqui. Mas eu vou passar depois que eu terminar a outra caixa pra já usar um pincel só de uma vez, tá? Então, vamos deixar isso de ladinho e vamos colar a parte de baixo. A parte de baixo também bem simples. Vou colocar mais cola aqui. Vamos começar colando por aqui. Como eu falei eu resolvi não colocar tecido aqui na parte de trás porque vai ficar na parede, né, gente? Então, não precisa gastar os nossos tecidinhos lindos pra ele ficar na parede se ninguém vê, né? Tecido tá caro então, vamos poupar, né? Ó, vou usar o rolinho aqui pra você ver ó, se você quiser tirar o excesso de cola, tá? Vamos posicionar aqui o nosso tecido bem rente aqui, ó tá? Bem rente aqui se quiser deixar sobrar um pouquinho ó, que na hora de fazer as curvaturas pode ser que falte tecido, fique torto aí a gente tem alguma sobra dá pra tirar isso aqui com estilete depois essa parte aqui, ó dá pra tirar com estilete beleza? então vamos lá deixar sobrando bem pra não ter erro de ficar faltando por isso que eu girar o tecido aí a gente faz acabamento com estilete ups sujeira e vamos lá tá empolgada, hein? deu pra perceber, né? esse tempo que eu não gravava hoje eu consegui tô feliz tão bom, né? ó, passando o rolinho pra tirar o excesso dá uma esticadinha no tecido e vem com ele aqui, ó se quiser você pode dar uma abertura aqui, ó pra conseguir dobrar o tecido sempre dá pra forrar as peças com tecido a gente tem que só pegar o jeito da peça ver o que tá acontecendo nela que dá pra forrar esse tecido é muito fofo faz um tempão que eu tenho ele gente um tempão eu tinha dó de usar aí eu consegui fazer essa peça criar essa peça pra usar ele vai dar certinho vocês entenderam, né? essa abertura que eu dei aqui certo? é pra poder a gente virar melhor o tecido tá bom? ó pode vincar com a unha bem aqui que a gente vai passar depois um estilete pra tirar pra tirar todo o excesso tirei um excesso aqui pinquei com a unha porque eu vou vim com outro tecido aqui, ó pra dar esse acabamento tá? ó pode deixar bem rente aqui pode deixar assim, ó bem rente aqui tá vendo? vai vim com outro tecido e acabar aqui então pode deixar esse aqui, tá? e a gente vai abrir aqui pra tirar esse excesso também deixando um dedo, tá? porque ele tá na diagonal aqui, ó vamos abrir pra você entender, ó deixa um pouquinho sempre deixa um pouquinho porque eu passo termolinho, tá? por isso aí depois eu tiro o excesso bem rente beleza olha que fofura agora já já a gente vai passar a termolina vamos colar essa partezinha aqui, ó que sobrou isso aqui sobrou do que eu cortei aqui dentro, ó vamos ver se dá pra usar aqui, ó vai colar as laterais, ó o tecido vai vindo aqui até aqui e aqui na frente esse excesso aqui atrás a gente vai tirar com termolina depois que secar tá vendo que fica cheio de rebarba mas é assim mesmo pra dar um acabamento melhor, tá? depois com a termolina passada aqui, ó a gente tem que dar um pique com a tesoura pra poder abrir opa pra gente conseguir colocar aqui pra dentro, tá? então você vem bem rente com a tesoura ó, bem aqui nessa diagonal aí vai ficar abertinho, ó e agora sim a gente vai passar termolina tá bom? eu uso bastante nos meus trabalhos pra engomar o tecido deixar ele durinho e você vai ver pra gente usar essa tesourinha super mágica da hora pra gente entrar bem nos cantinhos e dar um bom acabamento a termolina ela é branca mas é normal, tá? vai ficar branco passa principalmente onde você vai recortar tá bom? aqui por dentro pode passar bastante pra não manchar o tecido se passar pouco pode ser que fique manchado umas partes mais escuras e outras não passa bem onde você vai passar a tesourinha pra ficar durinho pra gente conseguir cortar, ó todas essas rebarbas assim a gente vai passar a tesourinha pode passar sem medo e você pode passar na tampa também tudo aqui tá bom? pra proteger a nossa peça a gente vai fazer o lacinho aqui agora estando seco a nossa termolina a nossa cola aqui eu vim aqui, ó com estilete a gente vai colar depois isso aqui com estilete de... bem afiado, né? esse aqui é próprio de artesanato da marca Toque Cree mas pode ser algum assim escolar, tá? que seja bem afiado você vai vir bem rente aqui, ó forçar um pouquinho e vai tirar certinho a lateral aqui aí você vai ver você vai puxar o tecido ele vai sair bem rente aqui é um acabamento bem legal se você quiser pra ocultar ainda mais aqui se fica alguma imperfeição você pode vir com o cordão São Francisco e cola quente olha que bonito dá um acabamento nessas três laterais pra ficar bem chique e eu tirei também com a tesourinha essa da gica aqui, ó tudo rente onde tinha sobrando o tecido ó eu vim aqui por dentro ó tá vendo? o tecido tá bem durinho é super fácil de tirar então tem que ser uma tesourinha pequena pra você conseguir entrar nesses lugarzinhos aqui, ó tudo bem diferente pra entrar você vai tirar de tudo, tá? tirei daqui também aí depois você pode dar um acabamento com verniz aqui na parte de trás se você quiser ó tudo onde tinha tecido sobrando você vai tirando com a tesourinha tá bom? ó que bonito que ficou e esse aqui o cordão São Francisco você vai colar com cola quente tá? porque ele é um cordão meio forte assim cola branca só é muito difícil colar porque ele é bem grosso assim e ele pode ficar saindo do lugar cola de silicone também demora um pouco pra secar então eu gosto da cola quente porque você já coloca o trem já fixa já fica bem firme tá? e como a gente vai dar o acabamento na nossa tampinha ó como que sobrou do tecido eu fiz uma argolinha com o tecido ó eu deixei soltando fiapinho mesmo porque tá bem carinha de rústico né? então eu deixei sobrando esses fiapinhos mesmo eu deixei bem natural colei um no outro com cola quente a tira vai variar do tamanho que você quer porque a gente vai fazer um lacinho aqui ó com esse tecidinho que sobrou ó que bonitinho ó pra colocar aqui no centro ou aqui onde você quiser tá? então você vai fazer uma argolinha e o comprimento vai ser o tamanho que você quer do laço tá? então eu fiz esse tamanho aqui pra mim e eu vou colocar aqui embaixo uma fita de cetim vermelha pra terminar aqui e a gente vem tampando depois esse acabamento da fita com o tecido em cima assim ó tá? pra não ficar fio então você vai usar até uma tirinha que sobrou do tecido ó pra amarrar esse lacinho e dar o efeito desejado nele vai formando o lacinho assim com a mão ó pra depois você vir amarrando e dar um acabamento melhor no seu lacinho vamos prender aqui também na fita de cetim no meio dela e você vem aqui ó com a sua fitinha de tecido e dá um nozinho ó que bonitinho fica tipo uma gravatinha aí você dá um nó aqui mais pra não soltar o seu lacinho você pode ajeitar ele aqui deixar ele mais fofinho tá vendo? e é um retalhinho que você joga fora aí você vai colocar com cola quente aqui uma pitadinha de cola quente pra fixar o seu lacinho e vir dar a volta aqui ó e passar cola tá? depois passar cola branca em tudo aqui e colar o seu fundo da sua tampa ó que fácil né? e aí você gostou dessa aula do nosso puxa saco se você não tiver na sua cidade desse formato desse jeito tem muito puxa saco por aí que eles são assim retangulares né? você pode fazer da mesma forma forrar todo ele com tecido as três partes passar termolina dar o acabamento aqui com a fita aí com estilete seguindo as mesmas regras tá? variando apenas o formato da sua peça mas dá pra encaixar certinho também e eu peço desculpas se caso alguma parte assim tenha ficado meio desfocado é porque eu tô usando a câmera nova e eu tô aprendendo ainda a lidar com ela mas o próximo vídeo vai ficar bem mais legal tá bom? se você gostou dessa aula dá um joinha aí embaixo compartilha aí com o pessoal no seu facebook pra trazer mais gente pro artesanato da dica e assim deixar o artesanato entrar nas suas vidas que é através do MDF que eu ensino que eu acho que é uma das formas uma das portas de entrada do artesanato mais legais fáceis e baratas pra pessoa começar a se divertir se você quer receber mais dicas de como forrar caixas de MDF com tecido ou outras peças eu deixo o link aí embaixo pra você se inscrever pra você receber um vídeo meu onde eu te ensino te revelo sete truques que eu utilizo pra forrar peças com tecido deixar o acabamento impecável tá bom um super beijo e até a próxima aula tchau tchau